Música Você já aprendeu? Canta assim ó Porque chorar tu faz Você já aprendeu? Canta comigo Porque tu faz Porque Olha este anjo bem Pertinho de você Canta comigo, por favor Porque chorar Tu faz vencer Porque chorar Tu faz vencer Porque chorar Tu faz vencer De onde vem Pertinho de você O seu lamento E a tua aflição Deus tem olhado sim Para o seu garoto legal E tu tens olhado Olhado para meu draw Dentro de ti é Sai batem, seu Deus Que olha sim E zelar Só os vencedores, por favor Porque chorar Porque chorar E a tua aflição E a tua aflição Porque chorar E a tua aflição Tu faz vencer Diz a bíblia que por todas as coisas nós somos mais do que vencedores Calma aí, calma aí Se eu sou vencedor, você é vencedor Nós somos vencedores Levante as tuas mãos e dê o cloro no tamanho da pobre toda E a serra da vontade Eu se alimentei a tua aflição Deus tem olhado sim para o seu coração E tu tens olhado E achas que não vai não ou não vai conseguir Saiba, diz um Deus que olha sim E agora, calma, canta pra tua irmã que tá teolada, vai